E Musso, amanhã sai o balanço do Facebook e com a queda das ações da Meta nos últimos meses, qual a sua expectativa para os resultados e qual a tese de investimento para a empresa? Bom, vou até puxar aqui as ações da Meta no momento, porque esse é um dos casos onde a gente olha o comportamento do mercado. O Facebook era uma queridinha do mercado, os resultados eram muito bons e ela teve realmente o resultado um pouco pior e aquela promessa do Zuckerberg de fato mudar o nome para Meta e investir no Metaversa. Isso lá atrás já aconteceu outras vezes com outros projetos do Facebook, onde o mercado de certa forma foi pessimista com a alocação de capital do Zuckerberg, o que eu não acho que esteja certo em tão magnitude como o mercado está precificando. Então quando a gente puxa aqui as ações do Facebook, eu puxei o BDR e vou tentar puxar diretamente lá fora. Hoje elas estão US$138 nesse exato momento, eu postei um trade a dias ontem comprando US$125, então teve uma recuperação em maior do que 10% de ontem no Intraday para hoje no presente momento. Mas as ações chegaram a ser negociadas a US$380, lá nos Estados Unidos não tem dividendos, então esse preço aqui não é que não tenha dividendos, eles optam maior por recompra e o Facebook não distribui dividendos. Então quando a gente olha a correção do Facebook, hoje ela está em 65% já com essa alta que aconteceu agora. Então o mercado bateu muito na ação, hoje negocia algo próximo a 11 vezes lucro, obviamente esse é o lucro dos últimos 12 meses, os próximos 12 podem ser pior, o que vai aumentar esse múltiplo um pouco, se o preço fica constante, o lucro cai e o múltiplo aumenta um pouco. Então eu acho que é uma empresa muito boa, é uma empresa que tem um caixa robusto hoje, é uma empresa que gera caixa, que tem uma linha de negócio que apesar de ter uma concorrência eminente hoje do TikTok, já tem rumores nos Estados Unidos em relação a banir o TikTok com essa China ascendente, então é uma empresa que tem um modelo de negócio que roda hoje, gera caixa, tem muitos clientes, tem opcionalidades futuras, está passando por dificuldades, eu concordo, mas eu acho que não são tão dificuldades assim como o mercado está enxergando. Então o que eu falei lá no trade a dias que eu postei? Pessoal, eu acho que o mercado, eu acho que o resultado vai vir muito ruim, se o resultado vier ruim, as ações devem subir, porque o mercado sempre precifica o futuro e acha que o resultado futuro do Facebook vai ser muito ruim. Caso seja até menos ruim, não precisa nem ser bom do que o mercado está achando, as ações devem corrigir positivamente, é um pouco do movimento que a gente viu de ontem para hoje, eu acho que amanhã depois os earnings também a gente deve uma coisa positiva nesse sentido. Pensando em longo prazo, qual que é a ideia da tese de investimento em Facebook? Entender que ele tem um bom modelo de negócio, muitos usuários ativos, pode monetizar em toda a cadeia com a questão de e-commerce, com a questão de creators, pode entrar mais nesse ecossistema, então tem um negócio rodando que é um bom negócio, pode ter essa discussão em relação à regulação, em a concorrência, se os resultados vão cair ou não, mas é sim um bom negócio, tem uma boa posição de caixa, então ele tem tempo para pivotar esse negócio caso seja preciso, e agora está investindo muito forte no metaverso, onde o mercado ficou muito pessimista, mas eu acho que o Zuckerberg não tomaria essa decisão errada. Quando a gente olha para metaverso, na minha opinião, quando a gente olha para a questão evolutiva, a questão de rumo à singularidade, a velocidade dos processadores, a similaridade entre a capacidade evolutiva humana e a evolução do processamento dos computadores, eu acho que é inevitável que a gente chegue em algum momento em uma relação muito mais indistinguível da realidade, do que a gente vê como realidade e do que os computadores são capazes de reproduzir. Então, eu sou muito otimista com essa tese, e vendo o Facebook com o balanço que tem em termos de geração de caixa, com a equipe que tem de desenvolvimento, e já enxergando isso antes da frente do mercado, eu acho que é mais uma boa alocação de capital do Zuckerberg, o mercado está muito pessimista, tudo que o Zuckerberg consegue oferecer para o mercado de forma mais tangível, o mercado bate bastante, mas eu acho que assim como ele estava certo lá atrás em alocações agressivas de capital, como foi a questão da compra do Instagram, e não só agressiva de capital em termos de montante, mas em mudar o foco da empresa, você observa que o Instagram matou o Facebook de uma certa forma, então realmente o papel do CEO é construir uma empresa que vai destruir a sua própria empresa, e eu acho que o caminho dele para o metaverso, ele só está enxergando que as relações interpessoais vão ser cada vez mais digitalizadas, onde a máquina vai poder evoluir, ele vai conseguir transformar essa relação que a gente tem hoje em redes sociais, uma coisa em outro patamar, e ele está andando na frente do mercado nisso, então assim, eu sigo o otimista, obviamente é uma posição arriscada, não é para ter grande parte da carteira ali, mas uma parte da carteira dos Estados Unidos, eu acho que faz sentido, é uma boa empresa, é muito bem tocada, tem um balanço forte, gera caixa, tem um negócio que tem discussões, que roda hoje, que tem discussões sobre o futuro, mas hoje continua um puta negócio, com uma boa margem, uma boa geração de caixa, e está investindo no sentido que eu particularmente acredito que esteja certo, por isso estou posicionado aí contra o mercado, se o mercado acreditasse que ele estava mandando bem, a ação não tinha caído 65%, então são oportunidades como essa que eu estou comentando, uma boa empresa bem tocada, com um bom balanço, caindo aí 65%, eu acho que vale a pena a gente avaliar e colocar na nossa carteira de investimento, lembrando, mais uma vez, pensando no longo prazo, no curto prazo, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Certo, ô Moussa, eu ia te perguntar então, o caminho da empresa, porque essa história da meta, como você bem explicou, teve até um acionista que enviou uma carta aberta para o Marcus Zuckerberg, para reduzir, pessoal, tipo, caraca, esse investimento em meta, para você é algo que não deve acontecer, né Moussa, o Marcus Zuckerberg vai continuar, seguindo esse caminho, mudou até o nome, né? Pois é, assim, eu acredito que seja algo inevitável, quando a gente olha para a evolução, eu acho que é legal a gente fazer esse paralelo, né? Pensem só, pessoal, o primeiro videogame, ele surgiu no mundo, há mais ou menos 40 anos atrás, e era um videogame, realmente, para quem olha hoje, praticamente injogável, uma qualidade muito ruim. A gente tem um horizonte de 40 anos, onde essa tecnologia já evoluiu a um ponto, onde a gente tem videogames muito mais próximos da realidade. Então, a gente tem um universo aí, com muitos anos, sem já assumir qualquer taxa de crescimento, da data de hoje para frente, para a indústria de videogames, em algum momento, ela vai ser indistinguível da realidade, são fatos. Se em 40 anos ela evoluiu dessa forma, se a gente projeta isso para frente, vamos dizer, crescendo a uma taxa que decresça a cada ano, então a segunda derivada é negativa. Mesmo assim, em algum momento, vai chegar a um momento que esse videogame vai ser indistinguível da realidade. Então, pode ser daqui a mil anos, 10 mil anos, 50 mil anos, eu não sei, mas 10 mil anos dentro da história do universo não é nada. Então, acho que o Zuckerberg está sim fazendo um movimento acertado, quando a gente olha para o Cux, o lado da lei dos retornos acelerados, ele prevê que em 2029, a gente vai ter alguma coisa muito interessante, em 2030, 2035, se eu não me engano, a gente vai ter algo muito mais próximo da realidade, quando a gente fala da capacidade dos computadores, então é legal a gente fazer esse paralelo, a evolução não é aí, há quanto tempo a gente vê nossos pais, nossos avós, falando, nossa, eu vi a primeira Copa Cores na Copa de 70, e olha só onde a gente está hoje em termos de tecnologia. Então, acho difícil ser pessimista nesse sentido, eu acho que é um caminho natural, a gente percebe quantas horas por dia a gente já está com o celular, já está com o computador na frente, não era mais fácil, se tivesse tudo já plugado no nosso corpo de forma automática, vamos assim dizer, eu acho que é o caminho natural que as coisas vão seguir, obviamente é um pouco assustador, mas é aquilo, em 40 anos, tudo isso a gente construiu, bota qualquer taxa de crescimento para frente, mesmo que ela decaia cada ano com segunda derivada negativa, em algum momento vai ser indistinguível da realidade, eu acho que o Schoenberg está certo nessa aí. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC, no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá. A gente se encontra lá.